E aí galera, beleza? Fibat está aqui e vou galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Ultimato Galera, estamos aqui continuando a nossa saga na maior série, no maior crossover de youtubers que você já viu Galera, estamos com mais de 55 youtubers e criadores em um server só Jogando esse mod pack incrível com vários mods sensacionais E bom galera, no primeiro vídeo a gente chegou aqui no rancho, a gente conheceu o pack, o Mike e o Rimaro A gente encontrou também o Feromonas no meio da live dele, foi uma loucura E bom minha gente, no primeiro episódio a gente encontrou o local onde a gente vai morar Que é aqui no rancho, pack, Mike, Fibat está e Rimaro galera O novo rancho, pack, Mike, Rimaro e Batista vai ser aqui a nossa casa galera Por enquanto o pack, o Mike e o Rimaro, eles já estão com casas bonitaças, estruturas incríveis E é por isso galera, que eu estou um pouquinho triste viu Porque eu vou morar numa casinha mal ferreca Enquanto a galera já tem umas casona top, tem um negócio pendurado ali que eu nem sei o que é Tem umas fazendas aqui muito doidas O pessoal está avançando aqui nessa série viu galera Mas bom, nesse episódio eu quero também avançar galera Eu quero começar a fazer a nossa base Quero também começar a fazer alguns itens de diamante E talvez encerrar esse vídeo com um gerador de diamantes galera Bom, eu tinha pensado em fazer a minha casa aqui Mas isso já está mudado galera Eu já vou mudar a minha localização Não, eu não vou sair aqui do rancho Mas é porque galera, eu percebi que aqui está dando muito lag com os dinossauros do Rimaro galera Porque o homem já começou a fazer a fazenda de dinossauros Então aqui a gente tem um Parasaurolopus Aham E aqui a gente tem um Opa, ele sumiu É um Broncosauro? Pera, eu não estou conseguindo ver o nome dele É um Braciosaurus Bom, lembrando que esse é o nome em inglês viu galera Então provavelmente em português vai ser um nome bem mais fácil Mas bom galera Essa aqui é a fazenda do Rimaro Está começando a dar um lagzinho por causa dos dinossauros Por causa das indústrias da galera Até porque esse mod galera Tem muita coisa Então eu pensei Hum, qual seria o melhor lugar Para eu fazer a minha base Então galera, eu pensei numa forma Eu vou fazer uma base no meio da floresta Vai ser uma base Um pouco escondida Um pouco amostra Vai ser uma base Onde eu vou poder fazer expansões A vontade E vou poder fazer fazendas também Tranquilamente E claramente A gente vai estar bem camuflado galera Porque a gente vai estar ó No meio dessa floresta Não é mesmo o rinoceronte Eu pensei que você era meu amigo o rinoceronte Você toma cuidado o rinoceronte Porque eu tenho uma arma meu querido Eu tenho uma arma Ó Ok, o servidor tem essa lag Tem um lagzinho Pera, ele tomou o dono Ai meu Deus Galera Eu não quero morrer para um rinoceronte não Minha gente Tem tanto bicho com arma Tem tanto zumbi com bazuca E a gente vai morrer para um rinoceronte Mas bom galera Eu já meio que demarquei O local da nossa nova base E basicamente a gente vai mudar o caminho Galera A gente vai vir por aqui E eu vou morar ó Sigo indo aqui reto Mas antes galera Eu já quero pegar Não fala para o Peck Mike não Viu galera Bom, mas isso aqui também é uma fazenda Ou seja Tem madeira infinita Galera Eu vou pegar as madeiras aqui da galera Porque galera Minha base vai ser de madeira E também Para a gente seguir O mesmo estilo aqui do rancho Galera Que é As madeiras de azeitona Então a gente vai fazer tudo com essa madeira Galera E bom O meu caminho vai ser o seguinte A gente vai seguindo aqui a floresta E eu galera Como sou um homem esperto Eu já meio que marquei o local Porque eu já sei galera Mais ou menos Como que eu vou fazer a nossa base Olha aí ó O local Eu disse que eu marquei o local galera E bom Aqui vai ser o centro da nossa base E por que que eu falo centro? Minha gente A nossa base vai ser algo circular Por que? Eu quero ter um murinho Quero ter uma fazendinha aqui dentro Então minha gente Eu também já marquei O local que vai ser Meio que a entrada da base galera Que é Essa parte aqui Então aqui Meio que vai ser a entrada Do portal Da nossa base galera Mas aí você deve estar me pensando Mas Sibere Você vai ter que destruir tanta árvore É galera É isso que a gente está aqui ó A gente está aqui é para destruir tudo galera Porque aqui Ué Cadê a madeira? Ah tá Eu já peguei Porque galera Tem um mod também Que a gente consegue pegar Mais itens Destruir mais coisas De uma vez só Basicamente Só preciso segurar Asterisco galera E eu consigo tirar A árvore inteira galera Ou seja Desmatar aqui um pedacinho Vai ser tranquilo E bom galera Aqui A gente já demarca A entrada Da nossa base galera Agora eu vou dar uma avançada Aqui no vídeo Porque eu vou começar A demarcar aqui o terreno Vou começar a construir Então vai estar rapidinho agora Bom galera Voltei aqui Eu meio que já fiz Basicamente a circunferência Eu ainda preciso dar uma limpada E minha gente Eu já tô vendo um problema De morar no meio da floresta Viu galera Porque de noite Todos os bichos Vão spawnar E de dia galera Eles vão continuar Não vai atirar em mim não Porque galera As árvores vão tampar o sol Mas pelo menos A gente pode usar isso Ao nosso favor galera Por utilizar Ó Pera Vocês estão vendo Tem uma arma ali Calma Calma Vamos matar esse esqueleto galera Porque vai que ele dropa A arma dele Imagina Dá aqui o esqueleto Morre aí meu filho Eu quero a sua arma Ai meu Deus Eu quero a sua arma Mais ainda E o servidor tá dando aquela lagadinha Galera Mas bom A gente pode utilizar Que que é isso aqui Que que a gente ganhou Ah tá É peça de roupa Beleza Então galera A gente pode usar essa floresta Como meio que um mob spawn Pra gente ficar farmando XP Farmando itens Até porque Olha o minimapa Tá cheio de ponto vermelho Do nosso lado galera Mas bom Agora o que eu preciso fazer É só terminar aqui de morar Basicamente a nossa base Vai ser aqui no meio E uma coisa boa também galera É que aqui embaixo Já tem uma mina galera Ou seja A gente também já pode minerar Porque nesse episódio galera Eu tenho o objetivo De encontrar Cinco diamantes Que vai ser meio que o suficiente Pra gente fazer todos os itens E meio que começar Uma fábrica de diamante Galera Então eu vou dar uma limpadinha Aqui no terreno Vou tentar montar Já a nossa primeira casinha Só pra gente organizar os itens E eu já venho galera Bom galera Pensando melhor Talvez eu nem precise minerar Os nossos diamantes iniciais Galera A gente pode pegar emprestado Alguns diamantes aqui Dessa galinha Eu tenho certeza Que ela não vai importar Galera Olha o tanto de diamante Que ela tem Eu só preciso ó Eu vou pegar cinco Eu vou pegar cinco E eu não consigo botar de volta Galera Poxa Que pena Eu vou ter que pegar Um pack inteiro Galera Mas bom Eu não vou usar tudo Galera Bom aproveitando isso Eu já peguei um de ferro Também galera Mas ó Tá tudo certo A gente aqui ó A gente minerou Galera Não mas mesmo assim Eu vou precisar minerar Galera Até porque eu preciso ainda De redstone E de mais outros minérios Que a gente vai descobrir Mas pelo menos galera Agora a gente já pode começar Porque ó O meu objetivo galera É fazer A varinha mágica De diamante Galera Porque com Então galera O item que eu quero fazer É esse aqui O Diamond Divine Rod Que basicamente É uma varinha mágica Que vai mostrar pra gente Galera A localização De diamantes Então galera Esses diamantes aí Da galinha Eu só quero pegar emprestado Pra encontrar mais Porque eu não quero Depender da galinha Dos outros galera Eu quero ter minhas próprias galinhas Não mentira A gente também pode descobrir Outras formas De conseguir minérios Até porque galera Tem tanto mod Nesse mod pack Que minha gente Tem como fazer fazenda De tudo E eu tenho olho de aranha Perfeito A gente precisa de graveto Olho de aranha Beleza E agora galera Como que a gente faz isso aqui Ah tá Mais graveto Preciso de mais graveto Então Vamos fazer aqui Mais gravetão E aí a gente já faz E já testa agora mesmo galera E beleza galera A gente já faz assim mesmo Você clicou Ele já dá o crafting Com todos os itens E perfeito Agora Nós temos A varinha mágica De diamante Que vai mostrar pra gente A localização de diamantes Embaixo da terra Galera Ou seja Vai ser a mesma coisa Que a gente usar Um x-ray Ou um hack Galera Pera Porque se não me engano A gente tem A nossa Pera Deixa eu abrir aqui um espacinho A gente tem já A nossa caverna A gente já pode testar Com ela mesmo galera E quer saber Será que ele tem Pra outros minérios Deixa eu pesquisar Galera Opa Rapaz Tem pra todos os minérios Eu posso virar O homem do x-ray Galera Imagina Eu andar com uma de cada Aí o cara fala assim O pack fala Não eu preciso de um copper Aí eu falo assim Ah é pra já Pack Eu pego o negocinho Já sei da onde tá Mas beleza Agora Ai meu Deus Ai meu Deus Se tá de noite Eu vou ter que puxar minha arma Eu não tenho nem uma tochinha Galera Na realidade agora a gente tem Um pouquinho Pera Ele tá vindo Calma Ok Puxa aqui pro outro braço Não consegui puxar pro outro braço Sai pra lá zumbi Por que você tá segurando uma placa zumbi Sai pra lá minha gente Sai pra lá Ok calma 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 Vem pra cá Bota uma Perfeito galera Agora A gente consegue iluminar E ao mesmo tempo E explorar Sai pra lá zumbi Ele dropou coisa boa hein O que que ele dropou Uma calça Aqui eu já falo Rapaz ele dropou 62 jamais Mas vamos Zumbizão Eu vou na bala zumbizão Eu vou na bala zumbizão Sai pra lá meu querido O que que é isso Wub wub Eu não sei o que que é o wub wub não hein Ok Ah isso aqui A gente vai precisar hein galera A gente vai precisar desse quartz Porque eu quero fazer galera Uma mesa de encantamento Onde a gente consegue pegar qualquer item Pera É o lagzinho do servidor Mas tá tudo certo galera Tá tudo certo Puxa aqui a arma de novo Eu também galera Eu também quero começar a fazer O que que é isso Ah tá É só um negócio de caverna Eu também galera Quero fazer novas armas Por que ET Tem algum alien aqui E beleza galera Eu tô minerando aqui E olha só o que a gente tá vendo galera A nossa varinha mágica Ela tá brilhando E aqui na nossa tela galera Tem ali 4 minérios Piscando galera Então vamos na direção deles Porque agora a gente já tem A localização galera Eu também tô aqui Já na camada 11 Entre a camada 11 e 13 né Que vocês sabem que são as camadas Mais ricas aqui do mine Eu também tô pegando muito minério Sendo tipo lead Ah meu Deus Pera isso aqui é Ah tá Eu pensava que era Que era petróleo já caindo na gente Mas bom galera Eu tô pegando muito minério Aqui embaixo Eu tô até precisando Dar uma limpada aqui no inventário Porque rapaz Tô conseguindo pegar É nada galera E bom É bom a gente pegar Um pouco de tudo galera Porque logo logo A gente vai tá começando a usar Basicamente tudo Porque quando começa A fazer as indústrias galera A gente vai tá usando Todos os minérios Pra craftar os itens galera Desde canos Até geradores Até sei lá Turbinas eólicas Até mesmo as armas A gente vai precisar De muito minério Galera Então minerar Vai ser essencial Aqui na série E bom Eu tô escutando O barulhinho de lava Tem mais ali pra baixo Ou são eles Pera 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 Não a gente passou Por eles galera Eles tão aqui ó E tem mais ali na frente Perfeito Esse mod galera Olha aí O nosso primeiro diamante Tudo bem que a gente Já tem um pack da galinha Mas A gente sempre quer mais Galera A gente sempre quer mais Rapaz Não Veio muito diamante Aqui E aí Eu só percebi agora Que o inventário Tá cheio Eu não consigo nem pegar Diamante Tira mármore Ok Vamos aqui minerando Tudo galerinha Belezinha Tá onde que tá os próximos Um pouquinho mais pra frente E é bom galera A gente tá aqui minerando Porque outra coisa Que a gente vai usar É redstone E redstone galera A gente só consegue encontrar Próximo a lava Então Aqui a gente tá no local certo Pra encontrar de tudo galera E aí Vai ser a gente subir Terminar a nossa basezinha Terminar a nossa casinha E aí galera A gente já começa A craftar os negócios Doidos galera Então eu vou minerar Mais um pouquinho E eu volto Quando eu tiver lá em cima E acabei de quebrar a picareta Mas tudo bem Porque eu tenho Já ferro queimado Mas bom galera Eu dei uma limpadinha Aqui no terreno A gente já tá meio Meu Deus Rimaru Que que é isso Rimaru E aí Batista Vamos ver E aí Caraca E eu tinha falado ainda No começo do episódio Sobre o seu parque de dinossauros Agora você chega com o carro Do Jurassic Park É Aqui tá personalizada A porta aqui Até abre Rapaz Não Isso aqui é um Tesla Isso aqui Não é um Jeep não Você chega E abre a porta O bom que Deixa até a marca Batista aqui Deixa até a marca Rimaru Você tá estragando Toda a minha base Rimaru Olha aqui as marcas de pneu Aqui no chão Ah não Isso aí agora você tá batendo Na árvore Fih Não Fih Você veio aqui Só pra atrapalhar Eu Você tem que me ajudar aqui Nós mais no mesmo rancho Perdoa hein Mas essa produção aqui Batista Eu vi que você tá Se mudando O que que tá acontecendo Então Eu tô começando Já a migrar os meus itens Porque eu Acabei com aquela outra Projeto de base E decidi me mudar Aqui pro campo Quero fazer um acampamentozinho Com uma fazendinha Alguns animaizinhos Então eu já tô Tô trazendo os itens De lá pra cá E logo logo Já vou montar A nossa casazinha aqui Casazinha Nossa casinha Montar umas batatinhas Aqui também Não Claro Batatinha de lei Por enquanto só tem uma Mas logo Serão milhões Eita Ô Batista Mas enquanto você tá Produzindo batata Eu quero te mostrar Minha maior produção Até agora Tá preparado? Você não vai botar Um dinossauro aqui no meio Não né mano Não Não Jamais Eu quero te apresentar O Johnny O Johnny O que que é o Johnny? Já tô com a arma Preparado aqui hein Se o Johnny me atacar Conta eu ter três aí Conta eu ter três Pra você ver Tá Três Dois Um Vai Johnny Ele não vai me atacar não né Não Ele tá meio manso agora Mas toma cuidado Que as vezes ele fica bravo Vou fazer um carinha aqui nele É um tiranossauro É um tiranossauro Ou um tiranossauro rex Que aqui tá falando Tiranossauro rex Na verdade eu nem sei a diferença O Batista Ah não Você é um homem que tá Ai eu tô caindo aqui no buraco Você é um homem que tá estudando Dinossauro E você não sabe a diferença? Não sei Mas eu sei que Sabe o mais da hora dele O Batista Que ele só come O animal se ele tiver vivo Fiz Sabia? Eu acho que eu vou sair de perto aqui Viu Rimaro Deixa eu guardar ele aqui Deixa eu guardar Rapaz Como que ele cabe no seu bolso Rimaro? Que magia é essa? Então Esse aqui é meio que um item É chamado Golden Lap Só dá uma olhada pra você ver Ele pega qualquer animal Do mundo E guarda Mesmo que uma pokebola Sabe? Rapaz Não Vou até te devolver aqui Porque eu tenho medo De segurar tanto poder na minha mão Esse dinossauro Mas ó Rimaro Eu preciso te pedir um favor Rimaro Eu tô começando aqui A fazer a minha basezinha Eu já quero começar também A fazer um gerador de diamante E eu preciso da sua ajuda Eu preciso de Obsidian Você tem Obsidian? Eu consegui pegar duas Preciso de mais duas Ó Passou a sorte Eu tenho uma certinha aqui no meu bolso Ih, Rimaro Bom demais Muito obrigado Rimaro Muito obrigado Eita Apontei a arma pra você E falei obrigado? Não Você vai me matar Achei que você vai agradecer Vou dar uma maçãzinha pra você Duas maçãzinhas Por dois diamantes Eu acho que é uma troca Uma troca justa, né? Um repolho Um repolho aí pra você Um repolho Muito obrigado Aqui É o povo do rancho O povo troca diamante Por maçã Por repolho É assim que a vida continua Rimaro Mas Fih Eu vou terminar aqui Na realidade Vou começar a construir minha casa E assim que eu terminar Eu te chamo pra dar uma olhada Viu? Se você tiver online Beleza, hein? Quero ver como vai ficar, hein? Batista Vou dar um rolê aqui de carro Então, hein? Falou, hein? Falou, Rimaro Só cuidar com as árvores Viu? Não vai sujar meu terreno, não Falou Mas, galera Agora Essa aqui É o nosso novo rancho Galera Esse vai ser o acampamento Do Feberis Por enquanto, galera Essa é a nossa casinha Eu acabei de perceber Que eu não botei uma porta ainda Mas tá tudo certo Galera Porque a gente tem tudo Que a gente precisa Uma crafting table E os nossos baús Galera Bom, por enquanto Vou deixar nessa versão No próximo vídeo Eu posso dar uma melhoradinha Posso já começar A fazer aqui Uma plantaçãozinha Também posso começar A botar já As nossas galinhas de ferro Que o Tazercraft Deu pra gente Mas, bom, galera Antes de encerrar o vídeo Eu preciso fazer Um algo Muito importante Galera Que é A transmutation table Com ela, galera A gente vai poder trocar Qualquer item Por qualquer item Literalmente Então Galera Esse daqui É um item Muito especial Porque assim Vai usar muito item Vai usar muito minério Mas por isso Que a gente minerou E por isso Também que a gente Pegou alguns diamantes Lá do Pack Mike Mas, beleza, galera A primeira coisa Que a gente precisa fazer É a pedra filosofal Galera E pra fazer a pedra filosofal A gente precisa De um diamante Quatro redstones E quatro glowstones Mas aí você deve Estar perguntando Mas, Reberis Você não vai pro Nether, né? Você tá maluco? Não, minha gente A gente só precisa De mais um Mais uma glowstone Porque, galera Aqui nessa floresta Aliás A gente poderia até Ver se não spawna Mas nessa floresta De noite, galera A gente consegue Encontrar bruxas E a bruxa Quando você mata Ela tem uma chance De dropar glowstone Então, por exemplo Eu já tenho Três glowstones Ou seja Só falta uma, galera Então ou eu posso Caçar alguma bruxa E tentar pegar Ou a gente pode fazer Um outro item, galera Que é a Quartz grindstone Que vai basicamente Pegar qualquer minério E transformar em pó Então o que a gente Pode fazer É fazer uma glowstone A partir do ouro Então a gente Vai precisar De pedra Tá? Qual tipo de pedra Pode ser? Pode ser stone brick? Mas beleza, galera Basicamente com os itens Que a gente tem Dá sim pra fazer Então, ok Aqui agora a gente tem Um quartz grindstone Que basicamente a gente Pode botar Qualquer minério aqui E a gente vai Pulverizar ele Mas antes, galera A gente precisa De uma manivela Se não me engano É handle Eu não lembro Eu não lembro agora Qual que é o nome A manivela? Porque a gente precisa De quatro pozinhos Ok, três Tá? Vamos botar mais um ourinho Porque a gente já fecha Quatro pó Belezinha? Vai girando Tranquilinho Tranquilinho E beleza Fez Quatro pozinhos Galera E agora O que a gente precisa É Deixa eu pegar Nossos diamantes Nossas redstones Que mais que a gente vai precisar Vou pegar também Um pouquinho mais de pedra Vou deixar aqui Essas pedras já aquecendo Bota esses sticks ali E bom, galera Vamos agora fazer Uma glowstone Ok Fizemos um pozinho De glowstone E agora a gente tem quatro Então A gente já pode fazer A pedra filosofal Galera A pedra filosofal É um item muito poderoso Que ela pode transformar Qualquer item Em qualquer outro item Então, por exemplo Essa grama aqui A gente pode transformar Ela em areia Ou melhor Pode transformar Ela de volta Em grama Essa escada aqui A gente pode transformar Ela em Tá, ela não funciona Porque é de outro mod Mas assim, galera Muitos itens A gente pode transformar Em outros Por exemplo A florzinha A gente pode transformar Em diferentes tipos De flores O cogumelo Tá, não funciona Ah, que tal a madeirinha Tá, essa madeirinha não funciona Essa outra madeira A gente troca o estilo dela Então, minha gente Com esse item A gente vai poder mexer Com energias incríveis, galera E com isso A gente pode fazer Meio que um gerador de item Mas vamos lá, galera Bom, a gente agora Bom, a gente agora já tem as pedras A gente tem Pera, falta obsidian Vamos pegar aqui As nossas obsidians E agora, galera A gente consegue fazer A transmutation table Essa daqui, galera É uma mesa Muito especial Porque Eu vou botar ela Onde que eu posso Botar ela, hein, galera Eu vou botar ela aqui no chão Bom, basicamente, galera Essa daqui é uma mesa De alquimia Ela vai aprender Qualquer item Que você botar Como assim, Feberes? Bom, eu vou botar um ouro aqui E ela aprendeu A fazer um ouro Ou seja A gente consegue Trocar 2.048 De energia Por um ouro Ou A gente também pode Botar um diamante aqui A gente consegue Com 8.100 Pegar um diamante E vocês perceberam, galera Que eu posso ir botando itens aqui E a energia vai subindo Esse MC Então aqui, galera A gente tem 43.000 Eu posso pegar Vários diamantes, galera O suficiente Até, tipo, ele zerar Então a gente bota ele de volta E, ó A gente tem 6 diamantes Eu posso também botar Essa munição aqui E aí, galera A gente pode Fazer munição infinita Com isso Porque a gente vai Sempre gastar energia E vai sempre ganhar O item que a gente quer Então, assim A gente já começa A multiplicar itens No segundo episódio E é aqui Que eu vou encerrando, galera Se você curtir esse episódio Deixa bastante like aí embaixo Se você quiser ver O terceiro episódio Mais rápido ainda Deixa o seu comentário Não esquece de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos E é isso, minha gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau